Olá galera, fui mesmo com o Chico aqui, falo isso tudo dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de caça a Pokémon Essa série que vocês estão aqui no Bar, então já vem deixando aí o seu beijo de like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, vou ficar muito feliz se vocês me seguirem E olha só, hoje estamos aqui para fazer altas coisas muito legais, que no caso é capturar um Charizard Esse é o meu objetivo, tentar capturar um Charizard, porque vocês falaram no comentário bastante pra mim tentar capturar um Mega Charizard E no caso, olha só, eu não tenho Pokémon de fogo, por isso que eu habitei e pensei, realmente é muito bom capturar um Pokémon voador e fogo Ou seja, eu não tenho nenhum desses dois e ia ser muito bom eu ter um Pokémon desse Porque caso vocês não saibam, eu estou treinando pra entrar na Liga Pokémon, que no caso só pode entrar com Pokémon não lendário, entendeu? E eu tenho dois lendários aqui, que são quase os principais que eu tenho aqui Então eu tenho que tentar arranjar Pokémons fortes que não sejam lendários Então, hoje, pra tentar chamar, pra alcançar, pra caçar o Charizard Eu chamei o meu amigo Wave, Wave! Opa, sou eu! Cadê você? Ah, nossa, eu tô procurando pra cá, falei, mas cadê o Wave? Ah, ele tá aqui em cima da minha casa, em cima da minha casa É, então, né, eu também tô tomando um ar Ah, tomando um ar? Porque aqui é refrescante da moda, né, amigo? É da moda, 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 moda Moda, moda, moda Gente, ô, amigo, ó, ah, esse capacete sim é da moda, amigo Olha só É da moda Wave, eu tenho alguns presentinhos pra você e também, é, como é que eu vou dizer pra você? Meio que hoje eu queria que você me ajudasse mais uma coisa Hum, hein, mas o que? Vai, fala Seria, é, a gente tentar buscar um Charizard pra mim Olha, você já me prometeu uns pro arco, mas eu te ajudo, amigo Ah, me ajuda? Obrigado, amigo, muito obrigado, amigo, eu estou muito feliz com você E, olha só, eu tenho também uma outra coisa pra te dar O quê? Olha só Você me ajudou bastante até agora, e aí eu fiz um, eu liguei pra equipe Rockets e falei assim com eles, ó, saca só Falei assim, ó, de falar que nem malandro com eles, né? Porque, obviamente, equipe Rockets é tão mal, assim Aí eu falei assim, ó, eu liguei o telefone, ó, eu pedi com raiva o botão no telefone Pim, 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 aí eu, aí eu, eu tive que engrossar a voz Alô, eu sou a Kelnito, tá ligado, mano? Aí, ele, aí o equipe Rockets falou O que você queria, senhor? Aí eu falei assim, tá ligado que eu tenho um cara aqui, que ele, que ele é amigo meu E ele, tá ligado, ele é muito bom no que faz, ele é bom em pegar pokémon, tá ligado? Aí ela falou assim, o que que tem? Aí eu falei assim, tá ligado, eu vou poder botar no equipe Rockets, tá ligado? Aí eles, então, eles vieram o uniforme pra mim, então, eu vou dar pra você, toma! É só a bota? Ah, pensei que você tinha... É, eu falei com os caras desse jeito mesmo, tá ligado? Nitro! Oi! Olha como eu tô na moda! Agora você tá na moda! Agora você não tava na moda, mas agora você tá na moda que nem eu, porque, ó, olha como eu sou o rei da moda! Tá muito na moda, amigo! Ô, olha só, a gente poderia tentar fazer isso, e eu preparei várias coisas pra tentar ir procurar o nosso Charizard! Olha só, eu fiz uns Harry Candy, caso ele nasça, tipo, a gente consiga outro pokémon, ou seja, conseguir um Charizard direto, um Charmander, um Charmander, boladão, entendeu? Aí a gente pode evoluir ele diretão! E, inclusive, outro dia eu tinha que procurar o resto das Insignas, já que eu só tenho três só, e falta mais cinco Insignas, é oito ou é sete, você lembra? Eu acho que são oito, sério! Eu acho que é oito ou sete, gente, fala um comentário que eu não lembro muito bem, inclusive, olha só, vou até mostrar pra vocês o nosso time atual, pra vocês verem exatamente o que eu tenho, porque, caso vocês não saibam, já falei no começo do vídeo, mas caso você não lembra, eu vou explicar agora, não pode ter pokémon lendário pra entrar na liga, entendeu? Então, basicamente, o nosso time atual, se... É... A gente tem três pokémons, quatro com o Charizard, que vai ser, né? Olha só, a gente tem o Zoroark, que é um pokémon dark, tem o Greninja, que é um pokémon aquático e dark também, e tem o Lucario, que ele é um pokémon metal e lutador, ou seja, eu tenho três pokémons aqui, muito boladex, né, gente? Então, eu queria que vocês falassem aí no comentário o que, na verdade, qual pokémon vocês querem que eu pegue, vocês acham que é forte pra ganhar a liga, tem que ser um tipo diferente, tem que... não pode ser também voador nem fogo, porque vai ser o tipo do Charizard, vai ser uma coisa muito legal, ô, ô, Wave, então, vamos fazer o seguinte, olha só, eu tenho uma ideia da gente cortar e procurar o Charizard, né, que no caso, eu acho que nasce em uma plano, porque geralmente amanhã os pokémons nascem em uma plano, então, a gente tem que procurar e ver se a gente encontra um Charizard, um Charmander, um Charmelion, alguma coisa do tipo, e, nossa, se eu te encontrar, eu ia ficar muito feliz, mas antes, calma aí, vamos só pegar meus pokémons, que eu acabei esquecendo de pegar os pokémons lendários de volta, pelo amor de Deus. Ô, Nitro! O que é? É o seguinte, ó, eu trouxe até um presente pra você. Um presente pra mim? É. Sério mesmo? Calma aí, calma aí. Ó, então. Qual que é o presente? Eu vou ser falando que você tem um Green Ninja, alguma coisa assim, e, ó, eu pensei que ele poderia usar esse aqui, ó. Usar o quê? Calma aí, calma aí, eu já tô indo, já tô indo, já, pera, 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 o que que é, o que que é? Calma, calma. O que que... Ah, você tá louco? Isso daqui é shurikenho. Meu, meu, o Green... Ai, meu, meu... Meu Green Ninja, ele não é ninja, ele é... Ele é... Não sei o que que ele é, calma. Ele é... Ele é o cinza ninja. É, ele é, ele é ninja, mas não é tão ninja assim, entendeu? Ele é, é o Green Ninja. É, realmente, faz sentido. Mas ele já tem... Ô, Nitro. Oi. Você já falou que seu irmão gêmeo hoje? Meu irmão gêmeo? Olha pra trás. Ah, o Gengar. Muita gente ficou falando no comentário que não aparecia o Gengar. Não gostei disso. Eu fiquei muito magoado, fiquei muito magoado. Magoado demais. Olha só, eu vou fazer o seguinte, Wave. Vamos procurar o nosso Charmander, Charizard, alguma coisa do tipo. E aí, na hora que a gente encontrar, eu volto aqui pro pessoal, pra eles verem que a gente vai conseguir capturar. Isso hoje, eu tenho certeza, é que mirocrite. Decolando de novo, já voltamos. Wave, olha só. A gente acabou de encontrar um Charmélion. Mas esse Charmélion, ele é um pouquinho diferente, Wave. Aparentemente, ele é um Charmélion Shiny. Ih, lascou. Ele parece um mau bananão. É, haha. Não te parece mesmo, ele é amarelinho, tá ligado? Ele parece um Pokémon bananinha mesmo. Bananinha, uma bananinha. Legal, Zona. A Lagaticha, que saudade, Lagaticha. Tudo bom, Lagaticha? É, Lagaticha. É Raikwaza. Respeita. Respeita o homem. É a Lagaticha pra mim. Respeita o homem lindo. Olha só. Ué, a gente tá no espaço de novo? Meu Deus do céu. Toda vez que eu vou capturar um Pokémon... Não acredito. Wave? Wave? Eu capturei tão fácil. Calma, não é possível. Eu sei o que foi, eu sei o que foi. Foi a Juriquem que eu te prestei. Juriquem? Ah, a Juriquem. Olha só. Ele é bom em defesa especial e ele é ruim em defesa. Wave. Meu Deus do céu. Esse daqui é um Charmander. Não, não, não. Um Charmélion que vai virar um Charizard tanque. Ou seja, ele é bom pra tancar os Pokémon. Porque, olha só. Ó, é raramente o Charizard, ele vai receber dano de Pokémon de luta. Pokémon que ataca fisicamente. Porque ele voa, entendeu? Ele é tipo voador. O tipo voador tem muita vantagem contra esse tipo. Então, defesa não vale pra nada pra nós. E, defesa especial é bom. Porque se o Pokémon tiver, tipo, água, tipo alguma coisa. Ele não vai poder matar nós tão facilmente. Porque o nosso Pokémon vai ser do tipo tanque. E a natureza dele é Gantling. E vocês falaram no comentário também uma coisa que é muito legal, gente. Olha só. Vocês falaram pra mim que, no caso, o meu Zoroark. Ele é o tipo perfeito pra Pokémon Dark. Porque ele é rápido e ataque especial. Vocês falaram pra mim que, é... Ele não tem muito. Calma. Na, na, na... Nito. É, também é louco, Nito. Eu tô vendo, tô vendo. Calma, calma. Sai, pronto. Pronto, pronto. E vocês falaram também que ele não tem muito ataque... É... Tipo, Dark não é bom colocar ataque físico, tá ligado? É, não. Ataque especial. É bom colocar ataque físico mais. E, já que ele é rápido, ele vai atacar primeiro que todos os Pokémons da Arena. Ou seja, agora... Barguinha, barguinha. Pampa. É, é, é... Não, não, não. Não, não, não. Para de fixar maldade. Isso não é maldade, tá bom? Inclusive, a gente tem que até upar o nosso Charmélion pra virar um lindo e poderoso Charizard. Nossa, aqui é top. Isso é muito bonito, gente. Porque, imagina, o Charmélion já é um pouquinho mais bonito dessa forma. Imagina o meu Charizard, como é que vai ser? Na verdade, fala pra você que eu já vi o Charizard Shiny, mas eu nunca tinha visto... É, quer dizer, eu nunca lembro de ter visto ele, pelo menos. Será que eu já... Eu nem lembro de ter visto o Mega, na verdade. Será que eu já vi o Mega Charizard? O... O Shiny, no caso? Olha... O Mega não é aquele preto e azul? Ah... É, mas só que Shiny, ele fica diferente, né, Wave? Ah, verdade. Então, é, é, exatamente. Eu tava pensando que ele era Shiny e realmente... Wave, ele é Shiny, sabia? Eu vou até invocar, é, colocar ele aqui e eu vou dar doce pra ele, pra ele ver... Ah, não, calma, calma. Antes disso, eu vou ver os ataques dele, né, porque não é que ele tem uns ataques... É muito bom. Ah, não, 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 definitivamente ele não tem ataque muito bom. Vem cá, amigo, fica aqui. Fica aqui, rapaz. Pronto. Vamos tentar evoluir você. Wave, olha só. Eu acho que vai precisar de... Eu acho que meus doces vai dar, mas tomara que, né, tomara... Se não der, aí lascou, Wave. Se não der, aí ferrou tudo. Ah, Wave, tá evoluindo, Wave. Cadê você? Eu tô perto do cinto Pokémon da TP. Cheguei. Aí, ó, rapaz. Olha aí, ele tá crescendo. Eu não acredito. Ah, ele fica preto, o israelio. Ele virou um banana queimado. Não acredito. O que é que ele virou? Uma banana queimada. Ele passou do ponto, né? Concordo com você. Caramba, Wave. Que boni... Oh, tá, eu tô meio bugado, tô dentro dele, mas tudo bem. Olha só, olha que bonito o nosso Charizard. Caramba, gente. Ele é muito bonito. Só, só tá meio bugadinho, fica em cima dele, mas tudo bem, né? Tudo bem, meu durozel. Oh, Wave. Fala, você fala pra mim se não é um Pokémon lindo. É, muito bonito, por sinal. É, parece, como eu falei, parece uma banana queimada. Mas, ó, gente, você vê esse detalhe da asa vermelha dele aqui? Sim, nossa, é muito lindo. Tem até sombrinha e tal. Os caras fizeram muito bem feito o nosso Charizard. Agora, ele é um Charizard lindo demais. Tá, olha aqui. Evoluiu também um pouquinho de defesa especial, defesa, ataque e tal. O negócio tudo. E ele vai ser o meu Charizard tanque. Inclusive, agora que eu tenho esses doces raros, aproveitando que eu demorei pra pegar, eu vou tentar até upar aqui os meus outros Pokémon. Tipo, o meu... Ai, não, calma, calma, calma. O meu Lucário. Ah, vamos colocar aqui, colocar aqui. Colocar doce raro, meu Lucário. Porque o meu Lucário, ele, eu quero que seja o meu Pokémon principal, tá ligado? Que seja o Pokémon mais top zicão do mundo. Calma. O que foi? O que foi, Wave? É, nada. Tava tentando vender minha máscara de vaca, você me atrapalhou. Ah, tem esse cara aqui, rapaz. Você quer vender pra... Wave. Wave. Calma. Você acabou de entrar na equipe Rocket e você tá querendo vender coisa já, Wave. É, porque o preço da Master é bom, né, amigo? Eu vou ficar bravo. Eu vou ficar bravo, Wave. E se eu ficar bravo, eu fico bolado. Você sabe disso. Tá. Olha só. Meu Deus do céu. Eu tenho só um pouquinho mais de doce raro aqui, Wave. Eu acho que eu vou gastar com o meu Lucário. O meu Lucário, ele é o meu Pokémon favorito. Então, ele vai ser o merecedor disso daqui tudo. Calma. Será que o Real Pulse, ele é um ataque de atacar? Ah, eu vou sentir que está... Ah, eu acho que não. Não, eu acho que é Real Pulse. Calma. Se o Real Pulse é o que eu tô pensando, ele é muito bom. Calma. Eu vou testar ele daqui a pouco. Eu coloquei ele no meu Pokémon. Ai. Não, 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 não. Ah, Close Combat. Ah, o Close Combat vai tá nesse daqui. Pronto. Olha só, Wave. Agora, eu acho que o meu Lucário, ele tá muito poderoso e muito lindo, Wave. Calma. Eu vou atacar aqui o meu Lucário. E eu queria ver se o ataque que eu tô pensando é realmente o que eu tô pensando. Tá, vamos dar o Close aqui. Ah. Eu matei o Pokémon dele. Tá. Ô, amigo. Você não acha que é um lugar muito pequeno pra batalhar, não? É, eu também concordo com você, Wave. É um lugar meio pequeno mesmo pra batalhar. Mas, ah, os Pokémon dele não me atacam. É porque o meu... Olha que Pokémon grande. Qual? Deixa eu ver. Esse. Olha, grande mesmo. Vai ser ele mesmo. Vai ser ele que eu vou lutar. Pronto, rapaz. Dá um ataque em mim. Eu quero que ele dê um ataque em mim. Vai. Beleza. Agora eu vou soltar Real Pulse. E, pela lógica, eu acho que é pra curar minha V. Ué, curou a vida dele? Hã? Ué? Curou a vida dele? Ah, não acredito que ataque ruim é esse. Pronto. Mas, pelo menos, eu matei o bicho, Wave. Meu Deus do céu. Calma aí, calma aí. Tá, eu coloquei aqui o meu negócio aqui, Wave. Prontinho, protinho. Certo, certo, certo. Ih, caramba. É, é, eu me enganei, Wave. Eu acho que o meu ataque, ele é o péssimo. Eu acabei colocando o meu Pokémon. É, você acabou colocando o ataque do meu Pereba, hein? Hã? Como assim? Ah, o ataque do meu Pereba é o ataque meio ruim. Ah, eu não sei. Essas gírias do Nordeste aí, pra quem não sabe, Wave é nordestino, né, Wave? É, sou, sou, sou sim. Sou sim, sou sim. Você virou o que, rapaz? Você virou o que? Isso daí é, você é da floresta? O que é isso? O que é que tem, amiga da floresta? Olha só. Ó, o meu Charizard, pelo que eu entendi, ele não é um Pokémon, ele não tá tão poderoso assim. Mas, obviamente, com o treinamento, ele será um dos Pokémons mais fortes do universo. Mentira, do universo não. Mas, do meu time, ele vai ser um dos Pokémons mais raros do mundo, gente. Vai ser um Pokémon topzão, que eu vou tratar ele como um deus. Vai ser um Pokémon lindão. Inclusive, deixa eu lá curar ele, gente. Mas, olha só. Hoje, a gente fez o nosso Charizard. E, eu também vou deixar aqui no ar, uma pergunta pra vocês. Que, qual Pokémon eu devo colocar no meu time? Qual Pokémon você acha que eu devo colocar pra entrar na Liga Pokémon? Vou deixar na mão de vocês. Então, fala no comentário, que é muito importante, gente. Mas, pessoal, olha só. Esse vídeo vai ficando por aqui. Caso você gostar desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijo, like, compartilha com seus amigos. Um grande abraço, valeu, falou. E, tchau, fui!